Esse Jueck é uma ameaça. Jueck deve morrer. Ele merece a morte. Um ogro, capaz de despertar imaginações e desejos peculiares de um jovem garoto. Jueck, você me ama? Ele responde, sim, eu te amo. Mas nem tudo é como eu sonhava. Eles, meus inimigos, continuavam rindo de mim. Eles não entendem o quanto o Jueck é importante na minha vida. Sonhos não devem ser interrompidos por pessoas que sentem inveja de você. Eu acredito no ogro. Eu acredito no ogro. Eu acredito no ogro. Transcrição e Legendas Pedro Negri